Bora fazer um tour pelo nosso banheiro do jeito que ele tá agora? Terminamos de reorganizar o nosso quarto, dar uma guaribada lá no nosso quarto, né? O vídeo tá aí anterior ou um pouquinho antes, né? Já foi pro canal. Tudo que a gente fez, o antes e o depois, como que a gente mudou o nosso quarto. E ficou, pra mim, ficou perfeito, gastando quase nada. E agora a missão é o banheiro. Também não vou gastar quase nada. Mas quero mudar o banheiro e tá precisando mudar muita coisa. Deixa eu ligar a luz aqui. O nosso banheiro é grande. Ele é bem grande, só que ele tá também basicão. A gente fez só o basicão, só o que deu e esquecemos dele, né, de novo. E aqui a gente quer também dar um pouco de vida pra esse banheiro. E aí eu já vou de antemão pedindo aí, ó. Tem alguma empresa querendo fazer uma parceria com a gente? Gente, eu quero decorar meu banheiro. Do bolso eu não posso gastar nada praticamente, né? Estamos optando pelas madeirinhas de pallet. Se quiserem dar uma ajuda pra gente aí, estamos aceitando tudo, né? Bora lá, então. Vamos ver. Olha só, aqui a gente tem um espelho, mas ele tá começando a dar uma estragadinha aqui, ó. Então, nós vamos ter que resolver isso, né? A gente tem a bancada da pia também, tudo bem simples, as escovas de dente dentro de um copo. Aqui nós temos as nossas toalhas. Então, um aparador bem simples ali. A gente usou tijolinhos de vidro quando a gente construiu o banheiro, porque a gente fez esta divisória, porque eu não queria aquela divisória com os vidros, com porta de puxar assim. A gente preferiu uma fixa, então usamos os tijolinhos de vidro. E aí, sobrou, então a gente colocou ali. A gente não quis muito alta, né? Então, a gente colocou ali. E aí, aqui também, a gente tá tudo muito aberto. A gente quer fazer alguma coisa aqui, tudo muito vazio por aqui. Lá tá faltando a caixinha na luz, que a gente acabou não colocando ainda. Tá na hora de fazer. Aqui a gente tem... Porque a primeira casa que nós compramos, a gente comprou uma casa muito pequenininha. E fomos fazendo a casa, a gente comprou ela em coma, né? A casa tava só com a estrutura. Então, a gente... O banheiro era muito pequeno e coube apenas esse balcãozinho aqui. Aqui em cima ele tinha uma cuba, uma pia, né? Então, eu tirei e coloquei apenas uma madeirinha aqui em cima de apoio. E essa aqui nem abre, até porque tinha uma pia aqui, né? Minúscula, pra ver o tamanho. E aqui ele até quebrou. Um puxador quebrou e eu não quero mais deixar assim, eu quero arrumar tudo, né? E aqui tem um espelho, que eu também não sei se eu vou deixar esse espelho aqui. Esse espelho a gente ganhou, ele veio, ele tá solto aqui, né? Então, eu não sei se eu vou deixar. Essa parede tá muito aberta também, não tem nada nessa parede. Eu queria decorar um pouco, porque o banheiro também é um lugar que a gente precisa ter aconchego, né? E aqui, então, é a entrada da parte onde a gente toma banho. É bem grande, mas também tá precisando, eu tô precisando dar uma redecorada, né? A janela tá condenada, precisa ser colocada uma janela nova, porque ela tá estragando. É muita umidade, né, gente? Então, não dá pra manter assim, vou ter que trocar essa janela, provavelmente tem que trocar. Aqui também, talvez eu troque isso aqui, ou não sei direito. Porque ele também, com o tempo, ele vai se estragando, né? Esse aqui é muito antigo também. Então, e essa parte também eu quero dar uma arrumada, não sei bem o que eu vou fazer. Eu tô começando aqui no banheiro. Então, vão me dando ideias aí, gente. E como eu falei, se tem alguma empresa querendo nos ajudar também nessa empreitada, porque não vai ser fácil, bora dar uma força aí pra gente, pessoal. Vamos fazer uma parceria que o canal tá bem grande já, né? Já tá dando pra fazer parcerias. E como eu falei, quero ideias, quero algumas ideias. Talvez os tapetes também eu mande fazer, ou eu mesma faço uns tapetes diferentes, próprios pro banheiro, porque eu tenho sempre os meus brancos, né? Uma porque é quentinho, né? Mas não são próprios pro banheiro. Então, vou ver ainda, quero mudar essa parte também. Então, vamos esperar pra ver, vamos acompanhar alguma coisa eu vou estar gravando. Em cada vídeo eu vou estar gravando um pouquinho dos nossos trabalhos. Eu não vou fazer um vídeo especial fazendo uma, alguma coisa assim só pro banheiro, né? Eu acho que eu vou estar encaixando dentro dos vídeos do canal e aí depois fazer um tour no final, talvez. Eu não sei ainda como é que vai ser aqui no banheiro. Tô administrando essa ideia. Eu acho que o banheiro vai ser mais difícil do que o quarto. Na minha cabeça, assim, decorar esse banheiro, modificar um pouco, vai ser mais difícil do que o quarto, porque tem alguma coisa que eu preciso, vou ter que investir alguma coisa nesse banheiro. Então, talvez demore um pouco mais, né? Por isso que eu tô pedindo parceria. Pessoal, gratidão. E fiquem sempre com a gente até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto